Meu amado, com magiavante, pensante, falante, ele desanimou Cigar no clima, mas seja inteligente Meu rapaziada, tamo gravando um clipe aqui Bem-vindo à periferia, MC Longchapaquente, valeu Minha rapaziadinha aqui, gang, gang As meninas ali também, pesado Mano dovinhas também na atividade Rapaziada aí, tamo junto, hein Explodiu logo mais, aguarde, GR6, é nóis Mano, dançando, sem medo Fui alto, fui alto, tio, pra baixo não, tio, fui alto Fui alto assim, tio, ae Acedendo, fui alto Acedendo, fui alto O que já me viu de longe Até o seu coração disparou Meu amado, com magiavante, pensante, falante, ele desanimou Cigar no clima, mas seja inteligente Jone topescente, jone de papel As amantes, só e só de humante Fim pra lá dentro, só que fecha a fiesta A gente foi, eu não tô danando É bom, eu tô danando Pô, fiz, mandando Pô Desanimê, que mal a vida Pai que progresso bem vinda Feliz, filia Ah, não desanimê Que mal a vida Pai que progresso bem vinda Feliz, filia, ela se fita Mas o meu é mais sério Vai lá, todo mundo agora, vem. Vamos lá. Vai lá, todo mundo agora, vem. Vai lá, todo mundo agora, vem. Um, dois, três e... Bora! Boa, rapaziada. Acabamos de finalizar o clipe aqui, mano. Mal satisfação aí, ó. O parceiro gostou de verdade aí, ó. E aí, Zé, ó. Dá um salve, Zé. Juntos, mano. É nóis que tá, valeu? É nóis manda o Magal, manda o Chicana também fortalecer, manda o Cauê. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.